Olá, boa tarde a todos, meu nome é Glaucinei, aqui do meu lado está a Mariana, nós somos servidores do C4 e vamos realizar o sorteio da vaga 002 do edital 47-2018, que é do curso técnico, subsequente e multimeios didáticos, na modalidade à distância. Para essa vaga foram ofertadas 4 vagas, para esse código foram ofertadas 4 vagas e tivemos 67 inscritos. Então, conforme o item 7.3, na hipótese de haver número de inscritos superior ao número de vagas, o preenchimento das mesmas se dará mediante sorteio eletrônico e a participação dos candidatos é facultada. Então, vamos realizar agora o sorteio do código 002 do edital 47. Foram 67 inscritos para 4 vagas. Essa é a lista dos classificados e abaixo a lista de suplentes deste código de vaga. No final da página é gerado um código, que é a semente utilizada para fins de auditorias. E então, agora às 14h22, damos por encerrado a gravação do sorteio. Obrigado. Obrigado.